Não foi fácil ter você Estou tão distante para te dizer Te amo e não posso esconder Amor, faz firme meu olhar Que eu amo só você João Lucas Amor, juro jamais te machucar Só vou te dar prazer E o meu coração vê Que é pra sempre essa paixão Posso sentir Está em mim Não foi fácil ter você Te amo mais que tudo Não vou te perder Nunca me deixe por favor És o meu verdadeiro amor O corpo e olho vejo você Meu pensamento voa tão distante Para te dizer Te amo e não posso esconder Amor, faz firme meu olhar Eu amo só você João Lucas Amor, juro jamais te machucar Só vou te dar prazer Só vou te dar prazer E o meu coração vê Que é pra sempre essa paixão Posso sentir Estar em mim Estar em mim Estar em mim Não foi fácil Não foi fácil ter você Não foi fácil ter você Te amo mais que tudo Não vou te perder E o meu coração Amor, juro jamais te machucar Amor, juro jamais te machucar Só vou te dar prazer E o meu coração vê É que é pra sempre essa paixão Posso sentir Só em mim Não foi fácil ter você Te amo mais que tudo Não vou te perder Nunca me deixe, por favor És o meu verdadeiro amor Por o pior eu vejo você Meu pensamento voa tão distante Para te dizer Te amo e não posso esconder Amor Mas fico em meu olhar Eu amo só você Alô, juro, jamais te machucar Só vou te dar prazer E o meu coração É que é pra sempre essa paixão Posso sentir Está em mim Não foi fácil ter você Te amo mais que tudo Não vou te perder Nunca me deixe, por favor És o meu verdadeiro amor Por o pior eu vejo você Meu pensamento voa tão distante Para te dizer Para te dizer Te amo e não posso esconder Eu amo e não posso esconder Eu amo e não posso esconder Eu amo só você Sempre essa paixão Eu amo e não posso esconder 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 Não foi fácil ter você Eu amo e não posso esconder Eu amo e não posso esconder Eu amo e não posso esconder пока E é pra sempre essa paixão posso sentir Só em mim E é pra sempre essa paixão